Olá meninas, no vídeo de hoje eu vim responder uma tag pra vocês E quem me taguiou foi a Slime Um beijo Slime E a tag se chama Eu Leitora São 11, 10 perguntinhas Entre post e vídeo, qual você prefere? Eu gosto muito de post, mas eu prefiro muito mais vídeos Porque você fica mais próxima das leitoras E eu também gosto muito de assistir os vídeos Porque é muito melhor você estar vendo ali a pessoa que você gosta e tudo E é muito legal e eu prefiro muito mais vídeos 2. Aproximadamente quantos vídeos você costuma assistir por semana? Então gente, não tem como contar porque eu assisto muitos vídeos por semana E é muitos vídeos, não tem como contar 3. O que te chama a atenção a ponto de clicar para assistir a um vídeo? Depende muito porque eu vou mais pela pessoa que postou Então, é porque tem alguns blogueiros que eu gosto mais Outros que eu gosto mesmo Então é basicamente isso 4. O que mais te incomoda em um blog? Quando a blogueira ou o blogueiro não escreve corretamente Escreve e coloca qualquer informação sem saber se aquilo é verdade Se realmente dá certo Então tem alguns blogueiros que acabam não tendo esse cuidado E isso me incomoda em um pouco 5. O que faz você não assistir o vídeo até o final? Quando a pessoa fica muito assim, demorando a falar o que quer Quando a pessoa não é muito objetiva e também quando parece que está falando de má vontade Então isso me faz não assistir o vídeo até o final 6. Você prefere vídeos curtos ou longos? Como eu falei, depende muito da blogueira que está postando vídeo ou do blogueiro É mais ou menos isso Então se for uma blogueira que eu gosto, eu posso assistir vídeos até de duas horas Mas se for uma blogueira que está, como eu falei, não seja tão objetiva Ou então não fale com uma boa vontade Aí eu acabo por ver vídeos mais curtos E às vezes eu nem assisto 7. Você tem o hábito de avaliar o vídeo e comentar ou geralmente esquece? Então a maioria das vezes eu clico em gostei Tem vezes que eu esqueço, mas a maioria das vezes eu clico em gostei E se o vídeo me chamar muita atenção eu também comento, certo? Mas clicar em gostei já é uma coisa que eu faço mais 8. Qual rede social além do Youtube você mais usa para ficar por dentro das novidades? Eu uso muito o Instagram e o Facebook também Tanto para divulgar coisas do blog quanto coisas pessoais também E eu gosto muito porque você vê ali as pessoas que você gosta e tudo mais Postando coisas boas e também eu gosto muito de ver fotos que me inspiram Então é muito legal Então eu uso o Facebook e o Instagram 9. Você gosta de conhecer blogueiras ou blogueiros novos ou para férias antigos? Eu gosto sempre de conhecer pessoas novas E muitas das pessoas novas que eu conheci Eu me identifiquei muito Então é muito legal e eu gosto muito 10. Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral Qual seria? Eu indico dedicação sempre Porque quanto mais você se dedicar Mais resultado você vai ter E dedicação é a chave para o futuro 11. Sinta-se à vontade para taguear quem você quiser Eu vou taguear se você está assistindo Vou deixar quem quiser ficar livre para gravar E quem gravar deixa o vídeo aqui embaixo que eu vou adorar ver, tá bom? Então meninas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau